Nesta loja de roupas, os anúncios de descontos de 30% até 40% estão nas vitrines e também ao lado das mercadorias. A vendedora garante que o desconto é real. As promoções de verdade, é por isso que todo mundo vem, acredita e compra. Toda promoção dá sim, dá movimento. O anúncio de liquidação colocado à vista de quem passa em frente à vitrine foi o que atraiu a professora Andréa para dentro da loja. Tanto é que ontem a loja estava fechada, eu passei aqui na porta, vi que estavam essas marcações todas de desconto. Combinei até com a minha mãe, falei, mãe, mãe, a gente vai lá para ver o que tem de promoções. Fica muito chamativo, é interessante sim esses cartazes para ilustrar a promoção do dia seguinte. Com a promessa de desconto, Andréa foi às compras. A bolsa, que custa R$ 459, com 40% de desconto, sai por R$ 275. E pegar um preço melhor no preço à vista, não no preço a prazo, porque no preço a prazo acho que não compensa muito. Nós preparamos a liquidação para renovar o estoque, que a gente vai esse ano começar com a coleção de inverno antes. Nossa promoção está com 40% à vista e 30% a prazo e toda a loja. De acordo com este economista, em época de liquidações, a opção pelo pagamento à vista normalmente garante um desconto maior. Muitas empresas colocam em preços muito inferiores do que era no período da febre, no dezembro, antes do Natal. Então é uma oportunidade sim de fazer compras a preços interessantes. Muitas lojas oferecem desconto mesmo no pagamento parcelado. Mas o economista alerta os consumidores para terem maior consciência sobre o prazo de duração de um parcelamento longo, como os de 10 e de 12 vezes. A conta que o consumidor, que o povo brasileiro faz e que dá para fazer, não podemos criticar por causa disso, é o seguinte. A parcela cabe no meu salário, eu vou entrar. Ele não quer saber se o produto é caro, se é barato, se o juro é alto, se o juro é baixo. Ele quer saber se ele consegue ter esse produto. A Andreia optou pelo pagamento à vista, já que preferiu gastar menos nas compras de Natal, para agora ter mais dinheiro em mãos. A gente guarda um pouquinho do dinheiro para comprar nessas promoções mesmo, para aproveitar as liquidações das lojas. Dá muita diferença e a gente vende mais à vista agora, nessa época. O desconto é maior. Porque o desconto é bem maior.